está cada vez mais próxima. E mais, Tricolor se prepara para enfrentar Cobresal na Libertadores no jogo de hoje. Fala comigo meu chegado, tudo na paz com você torcedor Tricolor. Cara, quero saber se você curte ficar sempre bem informado sobre as notícias do São Paulo. Se assim como eu você é um apaixonado pelo Tricolor e gosta de saber tudo o que acontece no clube, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo. Assim você não perde nada e fica sempre por dentro do que acontece no Tricolor. O meio campista colombiano Rames Rodrigues não foi relacionado para o jogo de hoje na Libertadores por opção técnica do treinador Luiz Zubeldia que chegou à conclusão de que Rames Rodrigues não pode jogar no São Paulo. O meio campista falou que não consegue ter intensidade dentro de campo assim como tem nos treinos, então Zubeldia denominou que se ele não tem capacidade para se doar fisicamente dentro de campo, ele não está apto para jogar no seu estilo de jogo. O São Paulo agora aguarda o início da nova janela de transferências e vai aproveitar a Copa América como vitrine para vender Rames Rodrigues. O Tricolor deve vender ele para recuperar o valor investido. O São Paulo enfrenta hoje o Cobresal lá no Chile, e se vencer o time chileno garante a classificação para oito horas de final da Liberta. Comenta aqui nos comentários o que você acha da saída do colombiano Rames Rodrigues.